Muita gente me pergunta quais programas eu uso para fazer essas animações de imagens, para editar vídeos, para fazer GIFs, artes, enfim, conteúdos digitais, digamos assim. Bom, eu uso vários programas, mas tem uma pessoa que me ajuda muito, o meu xará, Ricardo Alves Belo, vou colocar os contatos dele aqui embaixo, se você precisar, ele sabe todos os programas, como que instala, como é que funciona, onde é que tem tutorial, enfim, e você pode fazer tudo que eu faço aqui com facilidade, a gente sempre tem que ter um grande apoiador, alguém que seja um mentor, um professor, um entusiasta das suas ideias, e o Ricardo é um desses, então fica a dica aí, ele atende a distância, ele mora em Brasília, mas você pode morar em qualquer lugar do mundo que o Ricardo atende você, tá ok? Valeu gente, abraço, obrigado Ricardo, obrigado, obrigado mesmo.